a gente meta bonito de pé de manga rosa a benção de deus prontinho aqui espelho abóbora bonito da flor primeiro para depois da abóbora né primeiro ele é o pezão chuchu a gente eu meio que estou afastado ele tô postando pouco vídeo mas vou voltar a postar mais quem puder curtir compartilhar me seguir valeu em